Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Hoje vou dar início, finalmente, à preparação de alimentos para o pós-parto. Eu sei que isto tudo depende muito de pessoa para pessoa e das expectativas que as pessoas têm em relação ao pós-parto, da experiência, etc. Para nós cá em casa, o nosso objetivo é que quando a bebê nascer, naquele primeiro mês, nós tínhamos que nos preocupar o mínimo possível com coisas da casa. Uma delas, a comida, porque o meu marido safa-se a fazer algumas coisas, mas nem todas as coisas eu gosto e eu não sei como é que vou estar na altura do meu pós-parto, não sei que tipo de parte vou ter, que duras é que vou ter, como é que vai estar a minha cabeça, a nível psicológico, como é que vai ser a nossa bebê, se vai ser daquelas que come, dorme e tem que trocar a fralda, ou se vai sofrer com cólicas, se vai precisar de muita atenção, se vai demorar mais ou menos a mamar, se eu vou conseguir amamentar. Há uma data de fatores que eu não consigo prever nem controlar, mas a comida eu consigo deixar já despachada para estar um bocadinho mais leve e para além de que a fase do pós-parto, especialmente se eu conseguir amamentar, eu preciso comer bem, não é? Para poder fornecer todas as vitaminas e coisas boas através do leite para a bebê. E pronto, eu sou muito organizada e muito estressada e ao longo da minha vida tenho percebido que se eu conseguir controlar, se eu conseguir me programar e fazer coisas, vai ser muito melhor para o meu estresse e para a minha ansiedade. Então, já fiz aqui uma listinha, mais ou menos, daquilo que eu tenho, assim, planeado para fazer. Eu pedi também a vossa ajuda pelo Instagram, portanto, mais uma vez, se não me seguem pelo Instagram, aproveitem porque eu lá faço as coisas, faço as publicações mais atualizadas e é também onde eu consigo interagir mais numa base diária convosco. E uma das coisas que eu pedi foi sugestões de refeições fixas para congelar, porque não é tudo que fica bem congelado e depois se descongela e parece que foi acabado de fazer. E eu queria refeições assim que fossem minimamente caseiras e nutritivas, porque se fosse para ter uma refeição congelada de supermercado, olha, era muito mais fácil do que eu não tinha que ter este trabalho. E ao supermercado comprava uma lasanha já feita, uma pizza, e era só pôr no forno e está. Mas eu quero coisas caseiras, nutritivas, tudo de bom para esta fase que se... Então, estas são algumas das ideias que eu pensei e que planeei. Ainda vou fazer aqui umas alterações, mas eu comprei no Lidl umas caixas, uns recipientes grandes de vidro, que entretanto já mostrei por aqui num vídeo, e estava a pensar que para as caixas grandes vou fazer um, então, de empadão, lasanha, arroz de frango e bacalhau com natas, sendo que este bacalhau com natas vai ser bacalhau espiritual, porque eu prefiro, porque tem cenoura e tem mais umas coisinhas que eu acho que fica mais gostoso, mais interessante a nível nutricional. E depois nas caixas pequenas. Esta carne para bolunhas ainda não estou muito bem convencida, porque é uma coisa rápida de fazer, porque o meu marido basicamente gosta da carne frita e azeite e depois mete o molho específico, não tem que dar a fazer o molho de base, portanto, acho que vou substituir este por, em vez de ser feijoada de lulas, por caldeirada de lulas, jardineira, chili e carilli. Depois tenho aqui umas coisinhas extras, coisas já congeladas que eu posso comprar, também poderia fazer, mas que me não dá mais trabalho, como morrissões de carne, camarão, croquetes de carne, estas coisas de carne são mais para o meu marido, panados e depois aqui umas coisinhas extras que convém ter congelado também, que ajuda para gerir aqui refeições, como por exemplo as sopas, quiche, vou fazer também já o rolo de carne e congelo, depois é só descongelar também e levar ao forno a tostar, bolunhas lentilhas, ter pão para torradas, pronto. Essas são as ideias, isto é uma coisa que não é fixa, eu ainda posso vir a alterar, mas são assim umas ideias que eu tive, ideias que eu tive e sugestões vossas de coisas que dão jeito ter, especialmente aqui estes riceuizer e, por exemplo, nuggets, que são coisas que eu normalmente já tenho no congelador e que dão muito jeito, só fão muito as refeições, às vezes basta ter sopa feita e acrescentar um salgadinho e dá uma refeição feita, mas ainda assim estes salgados não são coisas muito saudáveis. Mas queria ter assim mais para outra necessidade, o que eu queria mesmo era ficar nos pratos compostos. Hoje, em princípio, vou fazer, então, a caldeirada de lulas, porque eu comprei a lulas, a lasanha e o empadão. Em princípio são essas as refeições que vou fazer hoje. Queria também adiantar o rolo de carne, mas lembrei-me que não puse a descongelar as tiras de bacon e as tiras congeladas não dão muito jeito para fazer o rolo. Portanto, isso fica para o outro dia e depois fica-me a faltar ainda aqui umas coisinhas que eu também posso fazer depois, noutros dias. Não preciso fazer tudo hoje, ainda falta algum tempo para a bebé nascer do que está previsto, que são as 40 semanas, mas nunca se sabe se pode nascer antes ou não. Portanto, eu queria já adiantar algumas coisas e não queria deixar muito para a última, porque eu sei que depois vou me sentir mais pesada, vou ficar com mais dificuldade de estar em pé, mais duas de costas e, portanto, quero ir fazendo as coisinhas um bocadinho mais nas calmas. Portanto, em princípio faço só estes três pratos hoje e depois, no resto da semana, logo se vê o que é que eu vou fazer. Pronto, eu sou uma pessoa muito básica e não quero estar a tornar este processo muito exaustivo. A maior parte das receitas que eu vou fazer são da Bimbi. Como vêem, já tenho aqui uma data de coisas planeadas para fazer. Houve também algumas páginas que algumas meninas me sugeriram de pessoas que, inclusive, já fizeram preparação de alimentos para o seu pós-parto. Algumas coisas são muito interessantes, mas eu até gosto de estar na cozinha, mas confesso que cada vez cansa-me mais. portanto, eu preciso de praticidade, eu invito a receitas excelentes. Na parte destas que eu planeei, já as provei e, portanto, não quero estar a acrescentar trabalho e dificulava esta tarefa. Portanto, na parte vai ser coisas da Bimbi. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da bebê, é minha, faltam-lhe algumas coisinhas, mas estou um bocadinho cansada, mas pelo menos o bacalhau espiritual eu quero fazer, bom, na verdade eu quero fazer tudo, porque eu tenho carne picada que comprei, que está no frigorífico e tenho que a congelar ou cozinhar, que é para não se estragar, e o bacalhau porque eu depois também já o demolhei e queria também despachar o bacalhau, porque tenho 800 gramas, 400 são para o bacalhau espiritual e as outras 400 é para fazer bacalhau abraço também para a semana. Por isso, olha, eu vou pôr a mão da obra porque senão não me despacho daqui e tenho que adentrar isto. Música 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 Música